Você, concurseiro, concurseira, estudante, acadêmico, já fez o seu planejamento familiar relacionado com os estudos? Assiste esse vídeo até o final que hoje eu vou comentar um tema super importante pra vocês. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. E se você gosta dos meus conteúdos, eu já peço pra você deixar um like aqui embaixo, faça sua inscrição e comenta aqui embaixo se você já tinha parado pra refletir a respeito do que eu vou falar. Gente, a ideia desse vídeo surgiu de um vídeo que eu assisti de um canal de uma moça, que ela fala de economia doméstica, de finanças pessoais, de finanças domésticas. Eu vou colocar o link aqui embaixo, o canal da Adai, e aí ela fez um vídeo falando sobre planejamento familiar. E aí eu assisti o vídeo dela e tive a ideia de trazer esse tema aqui, só que voltado, né, pro pessoal que tá estudando pra concurso, ou que tá fazendo uma graduação, ou tá pensando, né, aí em fazer uma graduação. Olha só, o planejamento familiar, ele é, está previsto na Constituição, né, e ele é regulamentado por lei. Nós temos a lei 9.263, de 96, né, que regulamenta o 226, parágrafo 7º da Constituição, que trata do planejamento familiar. Então, o planejamento familiar, ele é direito de todo cidadão, conforme a lei. E, o que que é esse planejamento familiar e o que que isso tem a ver comigo, concurseiro, né, concurseiro? Olha só, o artigo 2º da lei fala que, pra fins dessa lei, entende-se planejamento familiar como E aí a lei de planejamento familiar fala, né, que aquelas pessoas, aquelas famílias que desejarem fazer o planejamento familiar, Elas devem receber apoio do Estado, né, por meio, por exemplo, dos programas de saúde da família. O planejamento familiar tem a ver com o controle, quando o casal, ele decide ter filhos, ou quando ele decide não ter filhos, Não ter filhos de forma definitiva, ou quando ele decide não ter filhos por um tempo, ou ter filhos. Pra tudo isso, ele precisa de um planejamento, de ser orientado, e caso ele decida não ter filhos, que não é o momento, Ele tem o direito de buscar, aí, apoio do Estado pra fazer uso de métodos contraceptivos Por meio dos programas de saúde da família, inclusive de forma gratuita, né, como eu falei, por meio, aí, do SUS. Basicamente, se você tá estudando pra concurso, pode ser que você já tenha família constituída, Que você esteja pensando em casar, né, que você tenha filhos, esteja pensando em ter mais filhos, ou não queira ter mais filhos. Pra tudo isso, você precisa do planejamento familiar. Então, você pode pensar aí, não, eu tô estudando pra concurso, o meu projeto de ter filho é só pra depois que eu, a minha esposa, né, Ou eu, meu marido, dependendo de quem tá assistindo, vai ser só depois que a gente for aprovado em concurso X ou concurso Y. Então, enquanto você não quiser ter filho, você tem que buscar, aí, apoio, né, orientação médica pra fazer uso de contraceptivo. Tem diferentes contraceptivos, né, você vai escolher o que cabe melhor pra você mulher, né, pra você homem, no caso concreto, na realidade da sua família. Da mesma forma, se você, às vezes, você tá estudando pra concurso, mas pode ser que você já não tenha mais tanto tempo pra esperar pra ter filhos, ou seja mais tão jovem. Então, você vai pensar em ter seus filhos agora e adiar aí o projeto da aprovação pra daqui a dois anos, pra daqui a cinco anos. Então, independente da situação em que você se encontra, pensar sobre o planejamento familiar é super importante. Porque, igual a moça falou no vídeo, vou colocar o vídeo aqui embaixo, as pessoas, principalmente as mulheres, sofrem pressão de todos os lados, né, a família já pergunta, quando é que você vai ter o primeiro? Aí, você tem o filho, já pergunta do irmãozinho, né, eu e meu marido, a gente tem um filho que, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá com quase sete meses. E foi feito todo um planejamento familiar, né, pra gente receber essa criança. E agora eu tô querendo fazer meu doutorado, só que esse doutorado foi adiado, né, até pra quando meu filho estiver maiorzinho. Então, aí a família, o pessoal já fica perguntando, ah, quando que vem o segundo? Aí eu falo claramente, o meu planejamento familiar, por hora, ele não contempla um segundo filho, só esse que a gente tem. Porque essas pessoas que pressionam, né, que perguntam e tal, elas não vão te ajudar financeiramente a criar o seu filho, né, não vão dedicar o tempo dela, só o pai, a mãe ali, quem tá diretamente envolvido, sabe, né, o tanto que uma criança demanda da gente, porque tem que ser assim, né, é um bebê, é uma criança. Então, pode ser que nesse momento você esteja pensando em ter um filho e isso signifique adiar o seu projeto de cursar uma faculdade ou de estudar pra concurso. E tá tudo bem. Ou pode ser que você tenha pressa em concluir a sua graduação e passar em um concurso e aí o seu planejamento familiar vai ter que ser voltado, né, pra evitar filhos. E tá tudo bem. Procure aí, né, um serviço de saúde público ou privado, a depender da sua condição, e foque aí os seus objetivos, né, no que é melhor pra sua família no momento. Gostou desse tema? Espero que tenha te ajudado. Se você nunca pensou sobre isso, reflita, comenta aqui embaixo. Um grande abraço e até mais. E aí